Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez com a qualidade de áudio e sonora totalmente diferentes, porque estamos agora com um novo PC. E eu estou devendo vários reacts para vocês, eu estou sabendo, principalmente por Lobo Ziyoko, nosso parceiro aqui que já comentou mais de um milhão de vídeos pedindo o rap do Yo, do Sting Rap. E agora nós vamos reagir finalmente, essa é para você, meu parceiro, que me pediu tanto esse react, com certeza como um canal, cara, que trabalha aqui bastante com xamanquim, já estava na hora de fazer um react de um rap de xamanquim no canal, estou devendo realmente, é um furo meu. Mas antes, não se esquece, cara, toda essa novidade, todo esse rap merece a volta dos reacts, o seu like no vídeo e se você for novo, gostou aqui, cara, da nossa reação sincera, se inscreve no canal porque você vai me dar uma moral incrível. Tamo junto, vamos dar uma olhadinha na página aqui do nosso parceiro. Rei Shaman Yoa Sakura, Shaman King Sting, do Sting Raps. Cara, não conhecia, não conhecia a mesma página, vou conferir aqui com vocês. E vamos ver se é bom, cara, vamos ver se é bom, já está com 34 mil views aqui. Bom, vamos ver aqui, né, gente? Vamos ver aqui, já deixei um likezinho lá. Vamos lá? 3, 2, 1... Sting, letra e voz. A voz dele é boa. Foda. Eu sou herdeiro da família Sakura. O meu nome é Yô. Mantenho essa postura de preguiça, pois eu sou relaxado. E o melhor meio pra isso é me tornando chamã rei. Porque é assim eu vou conseguir viver uma vida fácil. Eu dominei, eu controlei, eu me empenhei. Me aprimorei, eu vou ser rei. Eu te encontrei, te ajudei. Então ganhei. A sua honra, também a sua amizade. Só que contra esse xamã, estamos em desvantagem. Tudo isso é minha culpa, sou eu que nerfo você. Por isso não consegue usar nenhum terço do seu poder. O ideal é uma mesa. Essas almas não são brinquedos. É ser completa sincronia. Então, porra, são superceitos. Pensamos como um só. Que nossas forças se some. Essa postura é o estilo que derrotou seis e setos homens. Eu vou me tornar um xamã rei. Com esse poder que herdei. Agora eu não perderei. Principalmente para alguém igual a você. Eu vou fazer. Eu vou provar que a amizade se torna o maior poder. Eu sou a ponte para o mundo dos mortos e dos vivos. Esse é o dever de um xamã. E eu... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou testado pelo... Caraca. Com juração na Harusami. E entra Midamaru. Aprende esse novo poder. Dominei o Furiyoku. Na primeira rodada. E fritando o Rorohorohorô. Cortando sua avalanche. Com a força do meu Overson. Pelo que fez com o Manta. Sua derrota é certa. Seu lixo fica aí brincando com sua boneca. Tadinho do Fausto, mano. Eu vou ter que ser mais. Por que me sinto assim? Por que? Essa derrota está doendo em mim. Pra não ficar mais forte eu devo morrer. Treinando por sete dias na caverna do submundo. E ao concluir meu turno. Eu aprimoro o meu Overson. Fazendo ele alcançar um patamar absurdo. Contra o Zalreinem. Vem agora eu não posso perder. Eu vou bater de frente contra todo o seu poder. Você está níveis acima. Eu já não estou mais com medo. Eu não vou fazer nada mais do que ser o mesmo. Já não tenho como me esquivar desse ataque. E no final tudo terminou em empate. Me tornar o Jaman Rei. Com esse poder que herdeu. Que surpresa boa, mano. Caraca, mano. Acabou? Velho. Eu não esperava. Eu juro pra vocês que... Eu já vi outros raps, assim, bem pequenininhos de Shaman King pela internet. E eram todos muito amadores. Porque realmente Shaman King é uma comunidade que precisa mais de mais pessoas. Infelizmente, o anime precisa dar uma bombada a mais pra trazer mais gente. Mas, cara... Meus parabéns. Sinceramente. Ah, deve ser outro rap dele. Cara, olha. Está de parabéns, assim. Vou até aqui na página do cara. Olha só. Inscrever. Vou me inscrever aqui, cara. Galera, o link para o vídeo vai estar aqui na descrição. Vai lá no canal dele e se inscreve também. Porque ele merece demais. Qualidade absurda. Um beat muito bom. A voz dele é muito boa pra rap. O tipo de voz dele me lembra algumas músicas que eu já escutei do Enigma. Eu gostei da vibe dele. Cara, me surpreendeu demais. Mandou muito bem, cara. E por ser fã de Shaman King, eu posso dizer que muita coisa desse clipe, desse rap, das escolhas que ele teve, foram melhores até que as escolhas do próprio anime, tá ligado? Acho que nem o anime teve imagens tão boas quanto esse cara escolheu. Realmente, mandou bem demais. Melhor rap de Shaman King, com certeza. Acho que é algum rap de Shaman King pra bater esse. Eu tô esperando aí um rap interessante do Rao. Tá lançado aí o desafio. Quero ver alguém fazer um rap do Rao de respeito. E que o rei Shaman verdadeiro, o Rao, mereça um rap desse. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado da volta aqui dos reacts. Tamo junto. E, cara, realmente, vai lá na descrição do canal do cara, porque ele merece muito. E muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui.